A exemplo de outras cidades mineiras, no Vale do Aço, a Polícia Militar realiza a Operação Natalina. Em Patinga, as ações servem como prevenção à criminalidade no setor comercial durante as compras nesse período de fim de ano. Câmeras de um lado, policiais de outro. As ações pretendem trazer mais segurança para a população no período de compras para o Natal. O efetivo da Polícia Militar praticamente dobrou nos principais centros de compras em Ipatinga. Policiamento a pé e ronda ostensiva vão dar apoio para a operação. A Polícia Militar, nesse período natalino, de festas, de comemorações e do pagamento do 13º, nós reforçamos o nosso policiamento, que já é o policiamento diário, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós redirecionamos esse policiamento diário para as áreas comerciais, as áreas que têm maior movimento de pessoa, maior circulação de dinheiro, que acabam ficando mais vulneráveis ao cometimento do crime, nós reforçamos esses locais. Reforçamos com o nosso policiamento do dia a dia, nosso policiamento ordinário, e reforçamos também com os policiais da administração. Então, pelo menos um dia na semana, ao invés de trabalhar na administração da polícia, eles reforçam o policiamento da rua. Mas se você é desses que utiliza a tecnologia ao seu favor e vai fazer as compras usando o celular, cuidado com os golpes. As ações criminosas, na maioria das vezes, é silenciosa, persuasiva e deixa prejuízos, muitas vezes, irrecuperáveis. Nesse período, por ter mais disponibilidade financeira, e hoje em dia com essa tecnologia PIX, cartão, compras virtuais, aumenta também a quantidade de golpes, de estelionato, né? Por mais que o policiamento esteja lançado na área comercial, esse golpe no ambiente virtual não depende muito da presença policial, depende mais da atuação proativa, preventiva da vítima. Então, desconfie de qualquer oferta, muito fácil, muito barata, algum prêmio que você ganhou que tem que fazer um pagamento antes, algum anúncio de material por metade do preço, são geralmente argumentos que são usados para aplicar golpes que aumentam nesse período do ano. A operação natalina vai até o dia 2 de janeiro de 2023, e durante esta semana, o comércio vai funcionar até mais tarde. Por isso, em parceria com a PM, a Associação Comercial de Ipatinga elaborou orientações com dicas de segurança, tanto para quem vai às compras, quanto para os comerciantes. Final de ano é sempre uma época que tem mais pessoas circulando nos centros comerciais, um volume maior de dinheiro também circulando no mercado, devido a pagamento de 13º, muita gente sai de férias. Então, esses são os principais motivos que visam, tanto a polícia quanto as entidades, se preocuparem mais, para que as pessoas, a comunidade em geral e os comerciantes tenham mais segurança para efetuarem suas vindas e suas compras, respectivamente.